Um guarda municipal de Búzios foi covardemente agredido por três homens por ter pedido para verificar um documento. Olha que absurdo. Detalhe, os agressores eram pai e filhos. Veja só. A agressão aconteceu neste local, na rua Turíbio de Farias, bem pertinho da rua das Pedras, em Búzios. Aqui é proibido o acesso de veículos após as 5 horas da tarde diariamente. E por volta das 6h30 da tarde, Leandro foi advertir a família que estava com o carro estacionado aqui. O pai da dupla disse que possuía uma autorização para entrar e sair da rua a hora que quisesse. E a confusão começou quando o guarda municipal foi pedir para verificar o documento. Me derrubaram no chão, bati forte com a cabeça, pegaram minha cabeça, tacaram no chão novamente, ele é paralelopípedo, né? E dali eu já fiquei tonto. Aí veio chutes na cabeça, pisada na cabeça, chutes no abdômen, pisadas e eu apaguei. Leandro foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Armação dos Búzios com suspeita de traumatismo ucraniano. Ainda precisa realizar alguns exames e está sob efeito de analgésicos e anti-inflamatórios. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil da cidade. O primeiro registro foi feito pela delegacia de área de Cabo Frio e depois esse inquérito veio para a delegacia de Búzios. Em Cabo Frio foi registrada a lesão corporal. Aqui o delegado, vendo toda a dinâmica do fato, ele reformou isso para homicídio, tentativa de homicídio. Os agressores foram identificados como José Fernandes de Lima, Ferdinando Fernandes Lima e José Fernandes de Lima Jr. Contra eles já foi emitido um mandado de prisão preventiva. Na decisão, o juiz que cuida do caso considerou também o extenso histórico de agressões, desacato e lesões corporais cometidos pela família. Os acusados permanecem foragidos. É muita covardia, intolerância, que eles sejam punidos por isso para que não aconteça com outras pessoas também, né?